Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo de perguntas e respostas e esse é o perguntas e respostas de número 10 onde nós vamos responder as perguntas deixadas no perguntas e respostas de número 9 porque é assim que funciona você deixa sua pergunta sempre no último vídeo de perguntas e respostas que a gente vai responder ela no próximo vídeo de perguntas e respostas se você está chegando aqui agora, já se inscreve no canal, já deixa o seu like compartilha com os seus amigos para ajudar a gente a crescer só lembrando galera que esse é um quadro de perguntas e respostas que a gente vai dar as nossas opiniões aqui baseada na nossa experiência aqui perguntas técnicas sobre vícios, sobre trabalho, sobre residência permanente e tudo mais é difícil a gente responder porque a gente não tem conhecimento técnico para isso então muitas vezes a gente não responde a sua pergunta por conta disso mas se a gente tiver qualquer informação ou se a pergunta for referente a nossa experiência e a nossa vida aqui, com certeza a gente vai responder pode demorar, mas a gente vai responder ou aqui no vídeo ou lá mesmo no YouTube então vamos lá? A primeira pergunta de hoje é da Melissa Yuri Oi casal, queria muito saber se em Sunshine Coast é fácil o acesso de comidas vegetarianas ou veganas tanto em supermercados, restaurantes, fast foods e se o valor desse tipo de comida é muito mais alto do que a alimentação com procedência animal? gratidão desde já. Sim, é fácil o acesso dessas comidas, tanto vegetariana quanto vegana e também aquelas comidas com quem tem tipo alergia, restrição alimentar, por exemplo glúten, lactose, isso daí você encontra em todos os supermercados não é muito mais caro do que a comida normal é sim mais caro, coisa orgânica por exemplo é igual no Brasil, é mais caro do que a normal mas não é exorbitante, você consegue consumir esse tipo de produto aqui com o salário que você ganha e restaurantes, fast foods, todo restaurante que a gente foi até hoje aqui tem opção vegetariana e vegana, né? tem sempre um hambúrguer vegetariano, alguma coisa vegana então se você tem algum tipo de restrição alimentar, não vai ser problema aqui na Austrália tanto em Sunshine Coast, que é uma região menor quanto na Austrália inteira, os grandes centros então você vai encontrar restaurantes maravilhosos, só veganos, só vegetarianos então não tem problema a segunda pergunta é do Thiago Dalla Oi casal, primeiramente parabéns pelo canal Obrigada tem ajudado demais eu e minha esposa que vamos para a Austrália em outubro vocês são muito referência para nós agora vou deixar minha dúvida estou me programando para tirar minha cidadania italiana antes de ir para aplicar o Work Holiday Visa vocês acham que realmente vale a pena esse esforço? saindo da Itália pretendo ir direto para a Austrália então não vou ter contato com nenhuma agência pensei em fechar diretamente com a escola para estudar inglês muda muito financeiramente? eu acho legal você tirar cidadania sim, italiana porque você tem a opção de pegar o Work Holiday Visa que é um visto que te dá a possibilidade de renovar por dois anos e ainda trabalhar full time agora, quanto ao vir com agência ou sem bom, é uma opção que cabe mesmo a você, é muito pessoal mas a nossa opinião é que sim, você procure uma agência porque ela vai te auxiliar eles têm mais conhecimento sobre as aplicações de visto e sobre os problemas que podem acontecer e geralmente eles não cobram nada por isso talvez eles te cobrem uma assessoria ao visto que é opcional mas o atendimento em si é gratuito e eles te dão todo o suporte então, na nossa opinião, vale a pena fazer com a agência inclusive para a imigração isso também pode contar a seu favor a hora que eles forem analisar o seu visto porque as agências têm uma reputação aqui na imigração, de aprovação ou não então a imigração vê com melhores olhos se você estiver aplicando por uma agência do que se você estiver aplicando por você mesmo a terceira pergunta é do Estevan de Castro Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, eu estou guardando um dinheiro para fazer um curso de seis meses para aperfeiçoar meu inglês e passar no IELTS com nota de 5,5 para o curso de gastronomia com duração de dois anos pretendo seguir a minha carreira na Austrália após conclusão do curso Quais os modos de conseguir um visto permanente ou a cidadania nesse meio tempo? Obrigado e parabéns pelo canal Obrigado O plano que você tem em mente é mais ou menos o plano que a gente tem fazer os dois anos de curso de não seria gastronomia aqui se chama cookery commercial cookery e no caso, esses dois anos que o Lucas está fazendo mais seis meses de hospitalidade para poder ter um diploma também então é mais ou menos o mesmo plano Agora, cidadania nesse meio tempo principalmente nesse meio tempo você não vai conseguir Na verdade vai se você casar com uma australiana aí você vai pular umas fases aí já pega a residência de cara e daqui um tempinho já consegue a cidadania mas através do trabalho e do estudo realmente você vai passar por umas fases aí não é tão simples assim você tem algumas opções como por exemplo o sponsor ou o skilled visa que vai te dar direito de ficar aqui temporariamente ou permanentemente e depois aplicar até a cidadania mas cidadania enquanto você estiver estudando ou trabalhando realmente eu acho que não dá a próxima pergunta é do Oseias Paulino ele falou assim fala aí casal, beleza? beleza muito bom o vídeo de vocês curto todos obrigada vou ser um pouco folgado quatro perguntas para o próximo casal responde quatro perguntas quatro em um, vamos lá quatro em um primeira tem emprego na Austrália? consigo na minha área? kkkk ele estava zoando, tá gente? essa não foi uma pergunta séria se a gente já respondeu fala que não tem como responder essa pergunta ele já sabe disso na Austrália tem dengue? bom na Austrália tem dengue eu nunca ouvi falar de dengue mas o ano passado eu estava assistindo o jornal e eu vi um caso daquele mosquito que pica grávida não lembro o nome dele? ah, e aí... daquela doença do mosquito que pica grávida que dá negócio na cabeça da criança nós estamos super bem informados enfim, que teve um caso desse mosquito eu não lembro agora o nome nós vamos lembrar e vamos pôr aí o nome pra vocês dengue, eu nunca ouvi falar aqui outra pergunta que ele fez existe falta de água aí? falta de água eu acho que ainda não existe aqui também nunca ouvi falar de nenhum caso de falta de água mas eles têm sim uma consciência muito grande sobre a economia da água e o quão importante a água é tem uma conscientização do uso da água aqui sim eles são muito cientes disso e eles fazem o máximo pra economizar a água de tudo quanto é jeito provavelmente pra que um dia não falte a outra pergunta é quando chove as cidades sofrem com inundação? humm, essa é uma ótima pergunta a gente teve principalmente aqui em Queensland o último verão foi cruel de chuva muito cruel principalmente no norte aquelas cidadezinhas do norte teve sim inundação os rios subiram só que eles são muito preparados sempre quando acontece isso a comunidade ajuda todo mundo ajuda então eles conseguem se reerguer muito facilmente tanto com ciclones quanto inundação mas sim, existe sim porque quando chove aqui chove muito aliás não é só enchente que é um problema aqui também tem muita queimada porque é muito quente tem muito mato às vezes o tempo é muito seco então também tem problema com queimada e tem também problema com ciclone então esses são aí os problemas naturais aqui da Austrália e tem, tem problemas naturais mas a diferença da Austrália e de outros países é que eles sabem muito bem lidar com isso então eles são muito preparados e sempre quando acontece alguma catástrofe logo eles se recuperam a comunidade ajuda todo mundo se ajuda e isso que é legal aqui a última pergunta de hoje é do Luiz Floriano ele falou assim Aê casal, vocês são muito feras estou torcendo para o canal crescer muito continue fazendo esse ótimo trabalho Obrigada Obrigada, também estamos torcendo O povo aí na Austrália tem a cultura de se exercitar? Muito surf, skate, abraço! Sim, a Austrália é um país muito do exercício muito da vida saudável e cada vez mais isso tem aumentado aqui por exemplo, o povo acorda aqui 5 horas da manhã para sair para correr, andar de bicicleta, andar com cachorro e a cultura do surf aqui na Austrália é muito forte a do skate é mais forte nas cidades como Melbourne e Sydney mas o surf é na Austrália inteira não tem essa de cidade grande, cidade pequena todo lugar que tem praia tem surfista e a cultura é muito forte nesse sentido E não é só a cultura de exercício, né? de surf eu diria que é a cultura de vida saudável porque aqui as pessoas realmente se preocupam muito com a comida que elas comem, que elas consomem porque as comidas orgânicas, as comidas mais saudáveis como elas são mais acessíveis, então as pessoas consomem mesmo esse tipo de comida então o australiano se preocupa muito com a saúde no modo geral tanto para exercício quanto para alimentação por outro lado, a Austrália é um dos países com maior incidência de obesidade do mundo pode parecer uma loucura, mas sim, eu acho que é até maior que os Estados Unidos ou quase igual ou por ali mas sim, é verdade porque eles também se alimentam muito mal então eu acho que agora está vindo uma conscientização aí de alimentação saudável, de exercício e a coisa talvez no futuro mude de situação então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo na semana que vem tem mais vídeo para vocês com certeza, se você curtiu esse, já deixe seu joinha se você chegou agora, se inscreve aqui no canal segue a gente lá nas redes sociais está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo a gente faz Insta Stories todos os dias da nossa vida por aqui então se você quiser saber um pouquinho mais ver como é que é a nossa rotina não deixa de seguir a gente lá no Instagram, tá bom? e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo